Olá você aí que está interessado, que está interessado em estudar a Ayurveda conosco. Eu sou o Eric Schuss, eu sou um dos diretores do Instituto Naradeva Shala e sou o coordenador do curso de formação de terapeuta em Ayurveda, você aí que está interessado em estudar conosco. Eu já sou profissional de Ayurveda há mais de 25 anos e há 21, 22 anos aproximadamente eu já venho formando terapeutas no Brasil todo, na América do Sul, também em outros países aí pelo mundo afora e eu venho através deste vídeo lhe apresentar o nosso curso de formação de terapeuta em Ayurveda que já formou centenas e centenas e muitas e muitas e muitas pessoas aí por esse Brasil afora. Então a primeira coisa que eu queria te convidar para você entrar e ler e assistir e tudo que tem ali é primeira coisa é entrar no nosso site naradeva.com.br ou naradevachala.com.br Todos os, ambos os sites na verdade vão para o mesmo local. Nesse local, nesse nosso site oficial, você vai ter lá um local para você clicar e ler todas as informações do nosso site. Sim, nesse vídeo que eu estou agora começando com vocês, eu vou ler detalhadamente todas as informações que tem aqui nesse site. Você está vendo esse vídeo no próprio site do nosso instituto. Se você está vendo em qualquer outro lugar, aqui embaixo deve ter o link para você clicar para ir para o nosso site. No nosso site vocês vão encontrar todas essas informações detalhadas e ainda ter acesso ali a poder enviar mensagem para nós através do WhatsApp, Telegram ou de alguma outra rede ou ligar para nós ou mandar um e-mail, ali vocês vão ter muito mais informações dentro do site para poder falar com a gente e ainda tentar tirar alguma dúvida. No final também a gente tenta tirar algumas dúvidas. Eu aqui na explicação desse vídeo irei tentar fazer o meu máximo tirando todas as dúvidas, mas eu não posso fazer isso com muito afinco porque esse vídeo vai ficar muito longo porque são muitas informações. Então sem muitas delongas, vamos lá e a gente vai conversando enquanto isso. Então eu estava até conversando com vocês, eu sou o diretor do Instituto Naradeva, um dos, mas eu sou o coordenador de Ayurveda e eu hoje sou a pessoa responsável por coordenar o corpo docente, o material didático, a didática do curso, eu também sou professor do curso, eu recebo vocês também dos nossos cursos avançados, tanto aqui na região onde eu moro, na Ecovila Clareanda, aqui em Piracaya, também com um dos cursos avançados na Índia que eu vou mostrar para vocês. Dentro do nosso site, vocês vão estar tendo essas informações aí, formação de terapeuta Ayurveda, curso livre de formação de terapeuta, porque o nosso curso forma vocês a uma nova profissão no Brasil, que é essa formação que só tem no Brasil de terapeuta Ayurveda. Em cada país do mundo, a regulamentação ou a forma como você vai trabalhar é diferente do Ayurveda, de acordo com as leis e o próprio desenvolvimento do Ayurveda naquela localidade. Mas, desde 2012, a gente conseguiu registrar o nosso curso, a nossa formação de terapeuta em Ayurveda, como pós-graduação no MEC. Isso para quê? Para você que quer ser um terapeuta Ayurveda, para você que quer realmente trilhar esses caminhos, como eu e diversas outras pessoas no Brasil já estamos aí há décadas, você também que já tem alguma formação na área acadêmica, você pode fazer o mesmo curso de formação de terapeuta Ayurveda, e no final, ao invés de você receber um certificado somente de formação livre de terapeuta Ayurveda, você também recebe um como pós-graduação no MEC. Isso mesmo. E aí você que já tem uma formação, aí você que é funcionário público, você que trabalha em alguma empresa, etc., você também começa a ter outras regalias, é melhor para o seu trabalho, isso faz o nosso Ayurveda crescer também. Mas, a nossa formação de profissionais de Ayurveda, ele fundamenta essa profissão que cresceu e se desenvolveu no Brasil, e que eu sou uma das pessoas que estou ali desde os primórdios, e eu estou ali trabalhando há muito tempo com isso já, então é dessa forma que a gente ensinou as pessoas, é assim que a gente vai continuar. Você tem a opção de ir ou no curso no formato presencial, ou no formato 100% EAD. São 24 módulos de curso, quer dizer, 24 meses, onde você vai ter só aulas online ou só aulas presencial. Não, não temos curso híbrido, quer dizer, metade, metade, a aula pode assistir em casa, a gente não faz dessa forma. Ou você vai para a turma presencial, que é na nossa sede, na cidade de São Paulo, capital, no bairro da Pompeia, ali na Zona Oeste, pertinho do metrô Barra Funda ou do metrô Vila Madalena. Em breve vai ter um metrô ali pertinho, você vai ficar mais perto ainda para você chegar até nós. Ou você pode fazer no formato EAD, que são aulas no formato 100% online, que é feita comigo e com todo o corpo docente, onde através do Zoom a gente ensina todas as partes do Ayurveda. Beleza? Você se formando em 24 meses no curso de formação de terapeuta Ayurveda, você, caso você queira, poderá ir para a Índia com a gente, fazer os cursos avançados nos nossos parceiros, como todo ano eu vou, dá uma olhadinha aí nas redes, tem fotos, tem imagens, tem vídeos, muito legal. Ou você também pode fazer um curso de especialização aqui no Brasil, a gente tem vários, de alimentação, de saúde da mulher, de fitoterapia, de diagnóstico, com indianos, com brasileiros. Então fica de olho aqui no nosso site, que sempre vai ter bastante informação. Logo no começo, aqui onde vocês estão vendo, é onde teremos o nosso vídeo, esse vídeo que estou gravando agora para vocês, perfeitamente. E aqui eu já trago algumas explicações, né, do curso que começa a próxima turma no mês de maio, mas você pode estar assistindo isso para um outro mês, que também está válido, porque o curso é exatamente o mesmo. O curso aqui a gente explica a questão do que é o Ayurveda, de como o Ayurveda hoje atua, né, como atua o terapeuta Ayurveda no Brasil. É legal você ler isso com muita informação no site, isso é extremamente importante, tá bom? E aqui eu também coloco, a gente deixa bem claro aí, algumas questões importantes do Ayurveda, como em 2017 o Ayurveda foi incluso, né, nas PICS, que são as Práticas Integrativas e Complementares, no SUS, no Sistema Único de Saúde Brasil, e na década de 80 o Ayurveda também foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. Peço para você ler o site, que tem muito mais informação do que eu estou falando para vocês. Vocês vão perceber que a gente colocou várias imagens, como essa que está mostrando para vocês nesse momento, que explica um pouquinho, de forma mais detalhada, as diferenças do curso presencial para a turma EAD. Vocês vão perceber que no todo o curso é exatamente o mesmo. O que muda realmente para um curso e para o outro é a forma didática de ensinar. Por exemplo, enquanto no curso presencial, obviamente vocês vão ter a demonstração e vão poder treinar, fazer o treinamento ali de vocês em sala de aula, a turma EAD vai ter a aula somente de apresentação, por exemplo, de uma massagem, não tem o treinamento. Aí para eles fazerem o treinamento, ou eles combinam com a equipe, ou vem fazendo um outro momento, num curso de treinamento avançado, de especialização, que está aberto para qualquer pessoa assistir. Então, a única diferença é essa. Tá bom? Isso é muito importante eu deixar claro para vocês. Aqui tem um pouquinho do nosso instituto, para você que é de longe e que quer fazer o curso EAD, de repente, isso aqui é a nossa sede na cidade de São Paulo. 30 anos esse ano nós completamos aí nesse mesmo local, para vocês irem lá conhecer o horário comercial. Só dá uma ligadinha antes, porque às vezes a gente fecha, almoço, aquela coisa toda. Não abrimos de segunda-feira, abrimos de terça a domingo. É muito importante lembrar isso para vocês. Aqui no site também vocês vão encontrar os objetivos específicos, que é formar terapeutas ou especialistas. Aí depende se você já tem alguma formação, você também vai se especializar. Para pessoas que queiram realmente ter, possibilitar uma visão integrada de mundo, pensar, sentir e agir coerentes, buscando a integração das várias dimensões à consciência humana. Eu adoro essa frase, está aqui nos objetivos específicos. Eu peço para que você, com muita atenção, leia isso depois. Aqui eu coloco para quem se destina esse curso, todos os detalhes. Aqui a gente está colocando, desde você que queira ser terapeuta, que quer ter essa nova profissão, que queira entrar nesse mundo, que eu mesmo já faço parte há muito tempo, ou você que já é de alguma outra profissão, que queira estudar também a formação de terapeuta, que queira ali aumentar o seu conhecimento, que queira aumentar a sua aplicação prática, dependendo se você já é, de repente, de uma área da saúde, ou de uma área da educação, que são áreas que se encaixam muito bem com a Ayurveda, mas todas as áreas são bem-vindas. Como vocês estão lendo aqui, é um curso de formação de terapeuta Ayurveda, quer dizer, para qualquer pessoa que queira estudar Ayurveda. É exatamente o que essa parte do site fala. Aqui eu coloco no site para vocês, um banner do nosso curso de introdução ao Ayurveda. Nós temos um curso 100% gratuito, que é aqui mesmo dentro da plataforma do site, quer dizer, você pode ter acesso, e dentro desse site você vai ter vários vídeos comigo, e com outros profissionais convidados na época, e alguns até que trabalham com a gente até hoje. E vocês poderiam ter acesso a um conhecimento incrível de Ayurveda, e para você, de repente, é um momento, esse curso gratuito é muito bom, porque às vezes ele te ajuda bastante. Será que eu vou? Será que eu não vou fazer Ayurveda? Será que é difícil? Assista aí, deixa um recadinho para mim, lá depois eu dou uma lida, tá? Aqui tem os pré-requisitos para o curso, tanto de formação de terapeuta, como com certificado como pós-graduação. Claro que para pós-graduação, o curso é o mesmo, é tudo o mesmo, só que você precisa ter um curso superior, aqui a gente explica, que pode ser bacharelado, licenciatura, ou tecnólogo superior, e o curso de formação de terapeuta é para todas as pessoas, quer dizer, todas as pessoas acima de 18 anos podem fazer o curso de formação de terapeuta, que é o nosso curso. Mas para você ter essa certificação extra, caso você queira, porque o curso é o mesmo, é tudo a mesma coisa, e você vai ter que ter essa formação superior, é assim que é explicado. Aqui tem um pouquinho, falo um pouquinho sobre eu, a minha pessoa, a minha coordenação. Aqui eu falo todos os detalhes das principais matérias que a gente vai aprender na formação de terapeuta, os principais temas abordados. Logo no começo do curso, eu dou todos os detalhes, todos os detalhes de todas as matérias do curso. Aqui vem um pouquinho falando sobre o corpo docente, primeiro a coordenação do curso, que é feita pela minha própria pessoa. Aqui tem um pouquinho da minha experiência clínica, experiência profissional de Ayurveda, e também com viagens para a Índia. Por isso que hoje, eu não sou só um terapeuta, eu sou também um professor, e também coordeno as viagens para a Índia do Naradeva Shala, há muito tempo já, uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Assim como também eu coordeno cursos avançados em outros lugares, no interior, aqui perto onde eu moro, eu também escrevo, sou consultor de Ayurveda, pelo Brasil afora, e estudo há muito tempo indo para a Índia com os meus professores. Aqui tem um pouco do nosso corpo docente fixo, aqui é a Margarete Gonçalves, que é minha mãe, a fundadora, tem várias aulas dela já gravadas, além do que eu mesmo, eu também ministro aula. Dr. Parita Shibat, que ele funciona no formato online de algumas aulas, e também ele faz os cursos avançados, caso vocês queiram fazer, tem um curso dele avançado maravilhoso, de 10 dias, que as pessoas amam, dão um grande upgrade mesmo, para o conhecimento do Ayurveda, depois, que é só sobre os tratamentos dentro do Ayurveda, para as diversas patologias, grupos patológicos, é muito legal. É a doutora Sabrina Alves, que ela também dá várias aulas no curso, coordena o curso junto comigo também. O Daniel Cetra, que dá várias aulas práticas e de demonstração. O Gilberto Bassetto, que dá várias aulas de alimentação e culinária, dentro do curso avançados ou de formação. É a Marcele, que também dá aulas, na verdade, todos os professores dão aula nos avançados ou na formação também, cada um dentro de matérias específicas. A Marcele também é outra delas. O Bruno Carmo, que é conhecido também como Badre. e o Kleber Miranda. Lembrando que todos os profissionais do nosso corpo docente são formados no nosso próprio curso. Então, todos eles, além das suas formações acadêmicas e outras formações, eles também possuem todos a formação no Instituto Naradeva Shala. Então, todos eles são terapeutas Ayurvedas pelo Instituto. Então, vocês vão estar tendo uma formação de terapeuta Ayurveda por terapeutas Ayurvedas. Isso é extremamente importante eu lembrar para vocês. logo depois eu vou falar da estrutura do curso, onde eu falo que são quatro, vinte e quatro finais de semana, eu falo dos semestres, onde são realizadas as aulas, as mentorias, como elas funcionam uma vez por mês, os estágios e o GECA, que sempre é no último semestre do curso, que é onde vocês vão atender e acompanhar casos clínicos, seja no formato online ou seja no formato presencial. é bem legal, é porque é importante vocês terem casos e acompanharem. Vocês vão ter acesso a milhares de aulas pré-gravadas dentro da nossa plataforma de acesso, que é a comunidade Naradeva Shala online, que são, só para vocês terem uma ideia, desde 2007, 2008, eu venho gravando aulas. Então, só para vocês terem uma ideia quantas aulas tem lá para vocês assistirem, não só minhas, mas de diversos profissionais que ainda estão no nosso corpo docente, alguns nem ministram mais aula, alguns faleceram, mas está lá, está gravado, porque conhecimento, ele precisa ser passado, é assim que a gente enxerga e graças a Deus, a gente conseguiu começar a fazer tudo isso e até hoje, as pessoas agradecem demais. Também tem o material de apoio, que é um material que a gente vem construindo aos poucos e cada vez a gente vai melhorando ele, é um material que vai dar muita força para vocês ao longo do curso. As avaliações são feitas online ou até presencial, depende do curso escolhido por vocês. E o TCC, ele é um trabalho de conclusão de curso extremamente simples, que você vai fazer com o acompanhamento da professora Sabrina. Em alguns meses, você constrói ali, você escolhe um assunto dentro da sua matéria, dentro do curso que você está fazendo, por exemplo, de Ayurveda, você vai escolher lá ervas. Por exemplo, você escolhe uma erva, aí você tem que explicar sobre aquela planta através de palavras, muito simples. você vai colocar uma introdução do porquê que você quer fazer isso, qual é o seu objetivo com isso. No centro, você vai colocar a sua pesquisa que você fez, depois você põe a sua conclusão, qual é a sua visão em relação àquilo, põe ali a sua bibliografia, faz a capa e entregou. Difícil? Não. Extremamente simples. Essa é uma forma que esses artigozinhos a gente vai colocando no nosso blog, a gente, você também pode colocar, vocês também, a gente, é uma forma de a gente linkar o nosso trabalho com o de vocês e aos pouquinhos a gente vai crescendo em relação a isso. Isso é muito bom. E a comunidade na área de ver as aulas on demand foi exatamente o que eu estava explicando anteriormente. A comunidade é uma plataforma que você vai ter acesso. On demand são aulas que já foram gravadas em algum momento e estão todas lá guardadinhas para vocês. O certificado vai depender se você vai fazer ou não o curso de formação de terapeuta como pós-graduação ou não. O curso é exatamente o mesmo porque a gente só ensina um curso de formação de terapeuta erveda. Lembrando que a pós-graduação ele é um certificado essa para você aí que já tem formação acadêmica, para você que queira e para você é importante de alguma forma, você vai pagar algumas taxas a mais. O nosso curso é o curso de formação de terapeuta. sempre foi, sempre será e continuará sendo. O que acontece é que a gente criou essa metodologia também de certificação dentro filiada a uma pós-graduação para que você possa também aí você que já é de algumas áreas que o erveda já é até reconhecido dentro do seu sindicato ou do seu, da sua área, você pode levar esse certificado lá e ter uma área lá de melhor prestígio ou no seu trampo ou no seu currículo aí fica a seu critério. mas a formação vai ser a mesma e todo mundo que se forma no curso de formação de terapeuta terapeuta e urveda um curso registrado aí em vários locais com parceria em vários locais também. Agora, se você optar por fazer a formação e você também é da área superior, você também tem bacharelado ou você tem ou você tem as outras formações que podem fazer como pós-graduação então você recebe o certificado de formação de terapeuta mais um certificado de pós-graduação vindo da faculdade do MEC tudo registradinho bonitinho lindo, maravilhoso para que você possa exercer da melhor forma possível da sua forma o curso tá bom? Aqui embaixo também tem o link do que é um curso de formação livre é muito importante você ler para entender o que é um curso de formação de terapeuta Ayurveda aqui também tem os cursos extras caso vocês queiram entender muita gente me pergunta Eric mas eu fazendo esses 24 módulos eu entendo que é uma formação de terapeuta ali onde me dá uma base e eu queria estudar mais eu queria me aprofundar eu queria me especializar vocês teriam? sim, claro que sim o Naradeva pensa em tudo depois de 30 anos existindo e há 25 anos quase ensinando Ayurveda muita coisa a gente já tem de experiência então depois de você se formar com 24 meses de curso você está apto para começar a atender claro, como qualquer profissão dar os primeiros passos mas é sempre muito bom você continuar estudando então para isso a gente tem os cursos todos esses cursos ou eles são realizados na Índia ou são realizados no Brasil então a gente tem o curso de especialização em alimentação e culinária no Brasil o curso de procedimentos ayurvédicos treinamento comigo aqui pertinho também aqui no Brasil temos o curso de 10 dias com o Dr. Paritoshi bacanérrimo de tratamentos dentro do Ayurveda ele vem da Índia só para isso também aqui no Brasil na Índia a gente tem vários cursos de especialização só que lá o tempo é maior e você está dentro de uma faculdade então todo ano a gente está levando então após você estudar com a gente você vai poder continuar estudando fazendo essas especializações no Brasil ou quem sabe até para a Índia também fazer um curso avançado de especialização que também acontece lá logo depois vai ter algumas imagens e aí tem os valores do curso agora que começa no ano de 2024 é claro a gente tem outros formatos de pagamentos outras questões aí entre em contato com a gente a gente só pode te ajudar ou entender o teu caso se você entrar em contato com a gente então lembre sempre disso entre em contato troca uma ideia com a gente a gente tem muitas pessoas entram em contato com a gente pela questão de bolsas a gente tem uma parceria onde a gente está destinando as nossas bolsas para alguns trabalhos específicos a gente vai mostrar em outros vídeos em outros momentos sobre isso para vocês entenderem melhor mas está fluindo está indo muito legal e toda vez que a gente for abrir para bolsas dentro de algum projeto sempre vai estar aberto nas nossas redes isso bem claro para vocês tá bom nunca se esqueçam disso aqui tem aonde vai ser localizado os cursos e presencial é na nossa sede em São Paulo com fotos também aqui e se é EAD que é 100% online vai ser através do Zoom aqui tem os whatsapps também para que vocês possam entrar em contato com a gente e por favor qualquer dúvida entre em contato com a gente as nossas queridas parcerias o IVP a faculdade IPPO o próprio Naradeva Shalo reconhecimento do MEC desde 2012 através do Ministério da Educação a ABED e o CONAIR que são nossos parceiros também então você que queira vir estudar com a gente começar agora começar daqui um tempo já entre em contato pergunta como que está a forma de pagamento vê se você tem condição se você não tem condição troca uma ideia com a gente explica o que está acontecendo sabe a gente tem aí vários métodos conhece várias pessoas vamos conversando é assim que a gente vai dentro do nosso meio dialogando conversando melhorando aprendendo com vocês também entre em contato com a gente sabe estão com dúvida não entendi o que o Eric quer dizer não entendi o texto é tudo muito novo para mim entre em contato no WhatsApp a gente troca ideia liga para você conversa vai lá no nosso instituto presencialmente não sabe se a gente existe existimos sim vai lá troca uma ideia com a gente tem a galera lá trampando todos os dias conversa o pessoal vocês vão conversar gente que trabalha com a Herveda lá gente que é estudante gente que está querendo começar também é uma boa forma de vocês irem aos poucos começando qualquer dúvida deixa um recado aqui se você estiver no YouTube ou estiver dentro do nosso site deixa um recado em algum lugar se você tiver uma dúvida entre em contato com a gente via qualquer lugar aqui embaixo em vários lugares vocês vão encontrar também os nossos grupos de WhatsApp nossos grupos de Telegram todas as formas de entrar em contato com a gente qualquer dúvida entre em contato estamos aí para lhe auxiliar valeu um grande abraço até o próximo vídeo espero você espero que você goste do nosso curso venha fazer o curso com a gente espero você no primeiro módulo ou no formato presencial ou no formato online quero ver você por aqui on namashivaya namastê até a próxima tchau tchau